Tem a sua condição de acordar, cada pessoa que tem a sua evolução espiritual, né? A gente não pode bater de frente, a gente tem que respeitar. Ah, mas eu quero fazer isso, então onde eu vou fazendo? Faça, eu não vejo ninguém melhorar nesse sentido aí. Como eu não vejo ninguém prosperar, vocês querem saber como? Com a tal das plantas, a planta é de Deus, mas é claro, os bichos de peçonhia também são, as baratas são do quê? Quem inventou barato foi tu? Não, foi Deus, né? Claro, então aqui ó, vou ensinar, agora é só falar. Aqui ó, quer ver as plantas? Plantas que vocês não devem ter, não funcionam, ah, mas eu quero. Bom, então tenha, fica a dica. Não funciona ter, ah não, mas essa planta vai me trazer prosperidade, essa planta vai levantar a minha vida. Essa planta não vai, não vai, não vai porque são amarras espirituais, né gente? Não trazem boas energias, trazem más energias aqui, é pra ficar na natureza, não é pra dentro da tua casa e nem é pra acreditar que não, isto aqui vai me trazer felicidade, não. Marília, o que tá falando? Isso aí gente, não sou eu que tô falando, são informações espirituais, fica a dica, pega quem quer, quem não quer que não pegue, né? Então, quer dizer, é a realidade das coisas, é a realidade espiritual, é simples assim, é simples assim. Primeiro lugar aqui ó, lírio da paz, não vai trazer paz nenhuma. Ah, porque a fulana, não quero saber fulana, né? Porque muitas pessoas vêm me dizer assim, ah Marília, mas todo mundo, só que eu não sou todo mundo, gente. Primeiro lugar, eu sou uma pessoa que se dedica à espiritualidade e eu vou atrás das informações e leio os livros espíritas. Hoje eu sou espírita e passo informações dos atendimentos, ponto, né? Não quero saber o que a ABC pensam, como tapar o big, isso aí, meu Deus do céu, bota ignorância nisso, agora eu vou discutir? Não, faça quem quer, acender vela, mas pode acender todas as velas em cada canto da tua casa, não tô nem aí. Só que chama defunto, nunca vi uma vida melhorar com velinha, né? Ah, aí o pessoal pergunta, não, mas o aniversário, o aniversário pode acender vela em aniversário, isso, isso, gente, isto é outra situação, isso é outra situação. Por exemplo assim, ó, acender vela, tá? Acender vela, tu tá de aniversário, no bolo de aniversário, tá invocando alguém? Tá chamando alguém? Não, é uma outra proposta, pode acender vela. Ah, um jantar romântico, tá invocando alguém? Não, é uma outra proposta, é uma outra proposta, não, quer dizer, não tem nada a ver. Hoje, só a vela de aniversário, nem velas aromatizadas, nada disso, nada disso, vela é vela, né gente? Agora, claro que não tem a comparação de quando tiver invocando alguma coisa, acender vela, defuntada vem. É pra defunto, os anjos não precisam, os amigos espirituais, socorristas não vão precisar de luz, quem precisa de luz é tu, não são eles. Então, isso chama, mas muitas pessoas fazem, sim, deixa fazer, eu venho aqui pra dicas espirituais, como eu levantei, como melhorei minha vida, fica a dica, pega quem quer, ponto, falei, né? Isso aí, então são realidades, a realidade é essa, quem quiser continuar fazendo, que faça, ponto, ponto. Lírio da paz, aparentemente, purifica aqui, ó, equilibra, equilibra, não tem nada disso, suga toda a energia, é pra deixar na natureza. Lírio da paz, não vai te trazer paz nenhuma, nem segurança, nem nada, acham que é segurança, essas plantas todas que eu vou falar pra vocês, acham que é segura, não é segura. Marília, mas eu tenho, quero continuar usando, tá? Então continua. Então, quer dizer, são criadas por Deus pra enfeite, a gente tem que entender uma coisa aqui, gente, pra enfeite, não é pra trazer energia boa, não é pra trazer amigos espirituais, não é pra te ajudar, não é pra te prosperar, não é pra nada. É só pra enfeite, simples assim. Lírio da paz, só vai pra enfeitar lá, nada de purificar, nada de trazer equilíbrio, essas bobagens todas que falam, bobagem, bobagem, né? Então, é, é, bom, enfim. Ou, aqui outra coisa, espada de São Jorge, a protege toda a maldade, vai tirar o obsessor, vai, vai guerrilhar lá com, 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 com os, com os defuntos, né? Vai pegar e vai, vai tirar todos os, as defuntadas da casa, os mortos todos, os obsessores, espada de São Jorge vai limpar, vai purificar, vai tirar inveja, molho gordo, vai trazer pobreza. Toda, todo comércio, toda casa que tem, espada de São Jorge, tem pobre, tem pobreza, gente, o dinheiro não rende, não funciona, não pagam as contas, o comércio é empatado, aquilo não flui, não flui. Ah, eu acredito, nada que tu tá falando. Vai ver, começam a observar, não precisa prestar atenção no que eu tô falando, começam a observar quem tem espada de São Jorge. Não tem dinheiro, tá sempre no sufoco, tá sempre com pobreza na vida. Espada de São Jorge, que não tem nada a ver com santo, gente. São Jorge é maravilhoso, orixá fantástico, protetor, guerreiro, enfim, né? Eu sou devota de tão bem de São Jorge, apesar de espírita, amo os orixás. E o São Jorge sempre me protegeu, guerreiro, né? São Jorge guerreiro. Agora, espada, a planta não tem nada a ver com orixá, gente, não tem nada a ver com santo, tem nada a ver, mas é ignorância do povo. Isso alguém inventou e ficou e o pessoal levou pra vida, né? Então, são informações, são tradições que são passadas por ignorância de gerações e aquilo fica e as pessoas fazem. É por mal? Não, é por ignorância mesmo, porque não sabem, né? Então, é isso aí. Alecrim. Alecrim purifica... Como é que é a purificação de alma? Purificação de alma e limpeza onde? Quem disse, Berenice, nunca só pra comida. Olha, alecrim na cozinha, no tempero, ótimo, maravilhoso, agora nada que vai te limpar aí, não vai te limpar mesmo. Antúrios também, antúrios, né? Antúrios, antúrios aqui, que trazem os antúrios, aliás, aquela planta eu acho bem feia, mas enfim. Prosperidade, compaixão e tudo mais, não vai te trazer nada, traz pobreza, mas nada de prosperidade aqui também. Outra informação que o pessoal me pede, esses dias uma consulente estava organizando a casa e fazendo reforma. Aí você disse, ah, Marília, acho tão bonitinho os anões da Branca de Neve, trazer anões e tudo mais. Olha aqui, gente, os anões na parte espiritual, como... E aí E aí E aí